Você acha que minha mãe mentiria pra mim? Não, nunca. Ela é uma pessoa muito boa e, pelo que eu sei, correta também. É exatamente isso que eu pensei. Minha mãe nunca mentiu pra mim e sempre me ensinou que é muito errado fazer isso. Mas você acha que ela teria coragem de abandonar uma filha? Hein? O que você acha? De jeito nenhum. Mas por que você tá pensando em uma besteira dessas? Ah, não. É por nada, vai. Tenho pensado muito ultimamente. Eu? Sim, mamã. Como é que tá meu bambuino? Manu? Oi, vózinha. Você pode vir comigo um instante? Nós temos muito o que preparar pra nossa festa do milho. Tá bom. Mas só toma cuidado. Eu sei que você tem um coração muito bom, mas tem certas pessoas que podem ouvir o que você diz e copiar nossas ideias. Ai, pode ficar tranquila, vózinha. Já tô indo te ajudar. Então, você também é bom vir ajudar a tua mamãe. E é melhor não ficar nessa bagunça que certas pessoas tão chamando de festa, porque você pode tropeçar numa caixa e se machucar. Tá bom. Toma cuidado na rua. Nada de ser reclamona, nem chata, nem inconveniente. Comporte-se, divirta-se. Ai, tá bom, Marina. Chega de melação. E, ó, vê se se controla. Eu não tô indo até o Japão. Só vou sair com o Raul e já volto. Vocês vão demorar muito. Vai ser um passeio um pouco longo. Eu quero mostrar umas coisas pra ela. Pode cuidar das suas coisas. Não precisa esperar a gente, não. Você não vai voltar a cantar? É mesmo. Vô, claro. Você, depois do sorvete, vai lá pra fora me assistir. Vô. Vou ficar até o final, tá? Tá, bonitinha. Jura. Correio elegante pra você. Labela, o que você tá fazendo aqui? Labela, o que você tá fazendo aqui?